Bom, agora a gente vai ensinar para vocês a editar o arquivo buildprop e adicionar algumas tags, algumas linhas nele, para que a sua ROM fique bem melhor e muito mais rápida, com muito mais potência. Bom, primeiramente a gente cita que nós não somos responsáveis por qualquer dano causado ao seu aparelho, mas é muito difícil isso acontecer, porque a maioria das linhas aqui foram testadas e pode-se dizer que 100% delas funcionam, porém não funcionam em todos os celulares, mas funcionam. Primeiramente aqui, como fazer o seu celular com o processador ARMv6 e rodar jogos de ARMv7. Não posso mostrar para vocês porque o meu tablet aqui já é ARMv7, mas basicamente a gente vai localizar essas linhas aqui e trocar por essas aqui. A mesma coisa se for ARMv5 e ARMv6 e vamos trocar a mesma coisa aqui. Aqui, vários comandos para melhorar seu celular. O que que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essas linhas aqui e vamos colar no buildprop. Bom, como você vai fazer isso? Eu recomendo um explorador de arquivos como o ES, por exemplo, devido a ótima interface e a possibilidade de obter privilégios de root. Basta você ir em opções de root e ativar essa linha aqui, ativar essa categoria aqui. Após ativar, a gente vai localizar a pasta System, que vai estar lá no sistema. E antes de tudo a gente vai copiar esse arquivo buildprop aqui e colar na raiz do cartão SD ou em alguma pasta de sua preferência, como backup. Porque caso dê algum erro, você só restaura aquele buildprop original. Depois disso a gente vai abrir o buildprop na pasta System, que é o que deve ser editado. Eu recomendo abrir com esse editor de notas, porque ele tem uma ótima organização das linhas. Aparece tudo direitinho, semelhante ao notepad do computador. E a gente vai encontrar várias linhas aqui. Bom, você vai poder colar esses comandos em qualquer linha. Eu recomendo assim que você colhe logo no comecinho ou no meio, não colhe muito lá pro final. Mas vai ficar a critério de cada um, onde você vai colar. Abrindo aqui o navegador, a gente tem aqui por exemplo, comandos para melhorar a performance do celular GPU. A gente vai copiar todos esses comandos aqui. Como você copia alguma coisa pra colar em algum lugar aqui do Android. E vamos colar lá no arquivo buildprop. Deixa eu colar aqui. Colar. Já tá aqui. Dando o enter aqui, o que é mais que a gente pode fazer? A gente tem aqui outros comandos. Esses comandos aqui que tem esse traço do lado, você não vai copiar isso daqui. Só vai copiar até o número ou até o dado disso daqui. Por exemplo, se isso aqui é 1, a gente só vai copiar até 1. E vamos colar aqui. A mesma coisa com os outros comandos que a gente vai localizar. Aqui. Só até o 48M. Não vamos copiar nada do traço, nada disso assim. Vamos lá. Copiar e colar lá no arquivo buildprop. Que é mais que a gente tem. Uma dica que eu dou pra vocês é a seguinte. Após você já adicionar algumas linhas aqui, você já pega, salva o seu buildprop. Eu não vou fazer isso agora, mas aí você pega e reinicia o seu dispositivo. Por quê? Digamos que você vá lá no post, tranquilão, e adicione todas as linhas que estão lá aqui no buildprop. Se por acaso uma delas der algum problema, você não vai saber qual foi. E você vai ter mais de 20 linhas pra poder testar. Ou seja, se você tiver adicionado 4 ou 5, você tem no máximo 5 aqui pra você poder descobrir. Aí o que a gente vai fazer? Adicionamos todas essas linhas. Digamos que vocês tenham adicionado 4 novas linhas. Salvamos aqui e reiniciamos. Se as 4 estão ok, estão funcionando. A gente já faz um novo backup do buildprop com essas alterações. Porque aí se você for adicionar mais outras novas 4 linhas e uma delas não funcionar. O que você vai fazer? Você só vai pegar e restaurar aquele primeiramente editado. E depois vai continuar adicionando as linhas, porém sem adicionar aquela que deu problema. Aqui a gente tem, por exemplo, melhorar a qualidade de vídeo e imagem. Mesma coisa, só a gente copiar aqui. Copiar e colar lá no buildprop. Bom, o que mais que a gente tem? Nós temos aqui melhorar a velocidade de execução de vídeos, melhorar a velocidade no 3G. Repare que aqui, por exemplo, a gente tem Rho, rio, hs, dpa, category, igual a 8. O que que a gente está querendo dizer com isso daqui? Aqui no final. Or 10, 12, 14. Still looking for more or this truth. Você não vai copiar até aqui assim. O que que você vai fazer? Simplesmente, você vai selecionar aqui do comecinho do Rho até o 8. Ou, e no caso nesse 8 aqui, você vai poder trocar por um número de sua preferência. Você não vai selecionar isso tudo aqui. Você pode colocar o 8, ou 10, ou 12, ou 14, ou algum outro número. A mesma coisa aqui, por exemplo, aqui embaixo. A gente tem comandos arriscados. Arriscados por quê? Porque esses comandos aqui não funcionam em todos os dispositivos. Mas uma dica que eu dou é a seguinte. Quanto melhor o seu Android, mais chance tem de funcionar. Por que isso? A gente sabe que não é toda câmera do Android, por exemplo, que é igual. A gente vai ter certas câmeras de 2 megapixels até 13, 15 megapixels, ou até mais. Dependendo do seu dispositivo. Então, quanto melhor a sua câmera, mais recursos ela tem. Ou seja, maior é a possibilidade dela possuir novos recursos sendo adicionados. Se você tem uma câmera primária, bem assim, bem tranquilinha, que você usa só pra tirar, que não seja tão boa pra tirar fotos, ou pra gravar vídeos, provavelmente nem tudo aqui vai funcionar, ou nada vai funcionar. Por exemplo, a gente tem aqui. Home Media Capture Flash LED. Se você possui um celular ou um tablet com uma câmera que não possui LED, isso daqui não vai funcionar. Então você não vai adicionar essa linha aqui. Assim como você não vai adicionar até esse meio Interfere with Shannon. Isso aqui só está dizendo que pode interferir se o seu LED for de Shannon. Ou seja, a gente vai copiar isso daqui, obviamente, se a câmera der suporte a Flash. Aqui embaixo. Como fazer aparecer mais aplicativos combatíveis no Google Play. A gente tem essa linha aqui, ó. Home Build Fingerprint. No caso essa aqui foi a linha do Johnny Paz, no caso do dispositivo dele. Eu tenho também a minha aqui no Galaxy Note. Ela está bem aqui, ó. Home Build Fingerprint é essa aqui, a linha. E como é que ela vai funcionar? A gente já explica aqui mais ou menos. O que é que está abaixo dela. Name. Deve-se. Não necessariamente abaixo, ó. Mas no local do... No Build Pro você pode localizar essas linhas. E... O que é que ele vai dizer aqui pra gente? Vai dizer se... O dispositivo, o nome, marca, essas coisas assim. Aí, no caso, o que a gente vai fazer? A gente vai poder pegar e editar esse arquivo aqui. Vocês podem reparar que a gente tem aqui, ó. LT15 e 1247. Enquanto aqui o antigo a gente tem o 20 e 1288. Porque ele selecionou, no caso, o dispositivo LT15. E LT15i, né, no caso. E que que a gente vai fazer? A gente vai editar isso daqui ou com esse próprio LT15i. Para você poder ter mais aplicativos na Google Play. Ou com algum de sua preferência. Por exemplo, num Galaxy S3 ou qualquer coisa assim. Assim como aqui, por exemplo, na parte de mudar o nome do aparelho. Do produto e marca de celular. Você pode adicionar, por exemplo. GTN8000. Ele vai reconhecer como se fosse o Galaxy Note. Eu recomendo que você adicione bons dispositivos. Só que uma dica que eu dou é a seguinte. Tente não adicionar, por exemplo. Se você tem um dispositivo que ele é uma resolução 540x960. Ou então até mesmo HD 1280x720 ou 1280x800. Você não vai adicionar aqui a linha no nome do aparelho. Você não vai colocar o TF700T. Que é o Ace Transformer Prime. Ace Transformer Pad Infinity. Quer dizer, por que? É um tablet que tem resolução 1920x1080. Então por mais que você rode tudo top. Você vai talvez baixar alguma coisa lá assim. Que vai ter resolução Full HD. E não vai ser compatível com o seu dispositivo. Porque ele só vai até HD. Ou seja. Você tenta adicionar bons dispositivos. Só que. De preferência com alguma semelhança ao seu. Aqui. Como fazer o seu celular ultrapassado. Ou rodar jogos com um smartphone top. A gente já mostrou aqui. Home Build. Home Product Model. Manufacturer. A gente ensinou a colocar do Galaxy S3. Ou de algum outro dispositivo. Isso aqui vai ficar de acordo com a preferência da pessoa. Como eu falei. Você tem um tablet. Você pode adicionar do Galaxy Note 10.1. Como a gente tem aqui. Ou então de um tablet da Asus. Ou até mesmo de um Motorola Zoom. Motorola Zoom né. Alguma coisa assim. Assim como o Manufacturer também. Se você. Lembrando que se você colocar um Galaxy S3. Você não vai colocar aqui. Em Manufacturer Motorola. Você vai colocar Samsung obviamente. Se não vai dar um conflito na hora de. Baixar datas e essas coisas assim. Bom. Basicamente é isso. A maioria desses comandos funciona. Qualquer dúvida aí. Quanto a alterar algum comando. Vocês podem comentar a vontade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Lembrando que é sempre bom. Você fazer aqui. Pelo S. Ou pelo gerenciador de downloads padrão. Um backup de tudo. Salvar. E reparem que após a gente salvar. A gente vai ter aqui. O BuildPro.back né. Então a gente vai pegar e deletar. Esse backup aqui. O único backup que a gente vai deixar salvo. É aquele lá na página principal. Bom. Esse foi o nosso tutorial de hoje. Acompanhe nosso canal. Porque logo vocês terão. Mais maneiras de adicionar ROMs. E algumas dicas aí sobre isso. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu sou o Andros no Youtube. Siga-nos no Twitter. E curta-nos no Facebook. E assim ficou-nos no Facebook. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti